Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção de Deus, olha, como está a sua vida? Você tem se comportado como um camaleão, ou seja, você muda de cor conforme o ambiente, conforme a situação? Não seja uma pessoa verdadeira, autêntica, íntegra, na sua condução, na sua forma de tratar, na sua forma de falar, na sua forma de se portar, porque uma hora a verdade vem à tona, não adianta você querer camuflar, o camaleão se camufla conforme o ambiente que ele se encontra, se estiver aqui, amarelo, ele fica dessa cor, se estiver verde, ele fica dessa cor, então tem pessoas que se alteram, se camuflam conforme é, dançam conforme a música, como é que diz o Haddad Popular, não faça isso, porque uma hora a verdade vem à tona e vai ser descoberto, já nos diz o Senhor lá em Mateus 10, verso 26, portanto não existe mais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Deus te abençoe, reflete sobre isso, se inscreva no canal Novo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de maio de 2003. Nos ajude e lembre-se, Jesus está voltando para a parada.